Qual os planos pra hoje, Iglau? A gente tem que se despedir de covenha à altura, então o plano é da PT! Mano, não dá pra gente te beijar? Tu pegou minha amiga! Você pode dançar, porque você está bebida! Eu não estou bebida! Eu não estou bebida! Eu te levando pra casa, te botando em segurança, porque tu bebeu, empimeu! O quê? Olha, eu acho que estou melhor pra conduzir do que tu, sinceramente! Achei meu lugar pro mundo! Achei, eu tô encantada! Eu estou muito feliz de ter conhecido as pessoas que eu conheci! Foi muito, muito mágico! Foi muito legal! Eu posso viajar sozinha, posso me virar sozinha, eu sou capaz de conhecer outras coisas! Mas a nossa vida não é! O cinema é tudo fechado, tem um roteiro, as pessoas estudam o roteiro, saibam o que falar! Não é, tipo, a... Não... Não... Tchau, tchau